Oi, eu sou o Renan, da Paleta Cultural, e nesse nosso terceiro vídeo da série Espaços da Arte sobre o Monet e o Museu do Lorangerie, em Paris, a gente vai analisar duas das obras que estão lá expostas. Então a gente começa com a obra Reflexos Verdes, essa obra que representa uma das lagoas de Monet em sua casa em Giverny, e que talvez represente o reflexo na água das árvores, das plantas ali ao redor, dos salgueiros, e que também representa as nenúfares, essas plantas aquáticas, bem como as suas flores. Então vejamos o que será que as flores representadas nessa obra simbolizam. Simbolizam o efêmero, a transitoriedade, a possibilidade da morte? É, claro, isso daí tem tudo a ver com o contexto que o Monet estava vivendo. A gente tem que lembrar que essas obras foram produzidas, sobretudo, durante a Primeira Guerra Mundial, que a casa de Monet em Giverny se localiza na Normandia, uma região que estava passando por bombardeios, estava sofrendo bombardeios, e também, no contexto pessoal, Monet tinha acabado de perder o filho e a sua esposa. Portanto, a morte, essa beleza, alguma coisa, essas flores, como algo da natureza, que é lindo, que é vivo, mas que é efêmero, que vai acabar em algum momento, está aqui representado simbolicamente. A gente também tem uma influência grande no trabalho de Monet, assim como no trabalho de outros artistas da sua época, como Cézanne e Van Gogh, que se inspiram na arte asiática. Lembremos que a arte asiática tem, na lua, uma inspiração muito grande, uma importância muito grande para a luz da lua, e entende a natureza como um caminho para a meditação, uma forma de contemplação, de respiração, de meditação mesmo. Portanto, esse conjunto faz parte da proposta dos artistas da época do Monet. Nessa segunda obra, aqui, Por do Sol, a gente consegue também perceber mais uma coisa interessante. O Monet avança, dá passos, caminha em direção à abstração. Veja só como aqui ele explora as linhas horizontais, algumas linhas verticais, como essas cores difusas já não estão buscando representar exatamente uma flor ou uma planta, ou mesmo um salgueiro. Aqui talvez seja a cor pela cor, pelo exercício, pela linguagem da cor. O próprio empaste, essa sobra de tinta na superfície, que também dá um outro aspecto para a obra como um todo. E, portanto, o que a gente pode ver em uma grande parte dessas obras que estão expostas na L'Orangerie, que fazem parte da série Ninféas, do Monet, é que as flores, ou, enfim, alguns reflexos dos salgueiros, sejam as únicas coisas concretas. O restante, como aqui a gente vê nessa composição Por do Sol, talvez reflita muito mais um estado emocional interior, uma sensação, uma percepção subjetiva. E o que a gente percebe é que a intensidade dessas cores, veja só, a qualidade dessa harmonia compositiva, dá a impressão de que a cena é quase mais bonita do que a realidade, né? A cena representada é quase mais bonita do que a realidade. Monet também consegue propor para a gente um exercício de imaginação naquelas salas da L'Orangerie, em que o branco toma espaço para quase como emoldurar essas obras, essas telas imensas, propondo que a gente imagine como será que está o Sol nesse momento, já que a gente só consegue perceber o seu reflexo na água? Como será que está o restante dessa obra, já que a gente não tem exatamente a percepção do horizonte? Portanto, é um exercício muito interessante da bidimensionalidade do lago e da bidimensionalidade da tela, provocando em nós, espectadores, o exercício da imaginação para dar continuidade, para dar complexidade a todas essas formas, cores, linhas e movimentos que nós encontramos aqui. É muito interessante pensar também que Monet não pretende completar totalmente a obra, quer dizer, deixar algo da superfície da tela sem ser preenchido é parte da proposta do moderno, é parte da transição daquilo que é o tradicional para aquilo que é o moderno, ou seja, não necessariamente iludir o espectador com essa proposta de uma perspectiva renascentista, por exemplo, que vai convidar essa ilusão da profundidade. Não, não, não. Aqui a proposta é outra. Aqui a proposta é convidar para outro exercício contemplativo, outro exercício reflexivo, que não necessariamente exige que o artista pinte até todas as bordas completamente. Afinal, nós sabemos do que ele está falando e ele sabe também do nosso conhecimento e, portanto, é muito interessante todo esse exercício que a gente pode desenvolver frente a essas obras de Monet. Esse espaço da Lorangerie sobreviveu, inclusive, a um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, passou por uma restauração em 2006 que possibilitou retornar à iluminação natural, o que nos aproxima da obra e do contexto de criação artística lá em Giverny. Para finalizar, eu deixo aqui com vocês algumas dicas. O filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, de 2011, tem cenas em que as personagens visitam o Museu de Lorangerie e visitam também Giverny. Portanto, se você gostou do assunto, vai lá, procura o filme Meia-Noite em Paris e fica atento a esses pontos de entrada do Monet na história. E também recomendo Claire de Lune, do Debussy. Tem uma interpretação linda da Enida Rocha, uma grande pianista brasileira, disponível no YouTube, você acha fácil. E uma música que tem tudo a ver com esse clima, com essa proposta, que a gente te convida a emergir aqui no Monet, no Museu de Lorangerie. Então, boa visita para você, virtual. Espero que você venha com a gente na paleta, numa visita presencial a esse grande espaço da arte. Tchau, tchau!